Salve queridos e estimados vitroleiros, tudo bem com todos, assim estimou eu. Aos que estão a chegar aqui agora, quem vos fala o Habib e tu estás na Vitrola do Habib Podcast, que começou lá em 2017 nas ondas do Mixcloud e da Mutant Rádio e que chegou aqui na plataforma para animar seus ouvidos e aquecer seu coração. Como toda semana que se preza, hoje é dia de indicação de mais um Superdisco para a vossa escuta. Nosso disco de hoje é o Fenomenal Round Again lançado em 2020 pelos meninos do Joshua Redman Quartets. Quer conhecer este disco? Ou então venha comigo que é logo após nossa vinheta. O presa do álbum é um super achado do Jazz mais moderno. O zincofado do quarteto é simplesmente um show. E olha que este disco reúne quatro papas de seus respectivos instrumentos. E são estes. Joshua Redman ao sax. E o Brad Manhall ao piano. Christian McBride ao baixo. E Brian Blade na batera. Este é um disco de ouvir-se ao cair da tarde. Principalmente a faixa inicial. On Turn Down. Literalmente são quase oito minutos de puro brilho. Canção onde o sol se finda e traz à tona o luar de forma sofisticada e elegante. Canção de fechar os olhos e sentir em vosso âmago cada tessitura das notas levíssimas como a noite. Já Moir Honk é aquela porradona na orelha. Que verve. Que molhaço. O sax de Josh brinca bonitinho com o ponto contra ao piano. Que de fenomenal forma também brilha em vosso solo. É aquela canção que persegue tua orelha a cada sentido da canção. Aqui é o show livre do disco. A time total. Que potentosa esta é. Silly little love song. É uma senhora baladona. É aquela canção de Darcy Clay. Junto a quem amas. E tem-se apreço o vosso. É de poeria o cante da formatação. Deixa-se em levar-se. Quissá ir à terra dos sonhos. Onde sonidos ecoam em altas nuvens. E reverb. Também serve para o embalo de jantar. Descontraído. A vela de luzes. Mas um elixir de beleza ao disco. E aos seios almáticos. De todos aqueles. Que porventura. Deixam-se. Tocar com tal canção. De. Belíssimo. E. Grandioso. Valor. A canção que segue. Right Back Around Again. Flop Dies. Father. E Your Part To Play. São mais outras mostras. De que este disco. Que pode parecer pequeno ao número de faixas. Sete ao todo. Consegue ser. Conciso. E belo. E uma boa porta de adentramento. A todos aqueles. Que quiserem começar a ter o apreço. Devido. E mais. Que merecido ao universo. Multifacetado. Do instrumental jazz. E. Suas vertentes diversas. E poeris. Bem amados. Se por hoje. Foram estes. Os sonhos de Khabib. Se parou para nós. Estima o que tenha sido. De vosso agradar. Como todo vídeo. Que se preza. Aqui em baixo. Segue seu link. Para a escuta do disco. E nosso lembrete. Permanece de pé. Se gostou. Dê vosso like no vídeo. Partilhe com vossos amigos. Para que estes. Venham ter a conhecer. Melhor do sol mundial. Ternos e eternos. Deixe bons e proficos. Comentários e sugestões. E sim. Assine nosso canal. E seja vitroleiro. Tu também. E ativa este sininho. Para saber quando a nossa sala. Estereofônica. Vai se abrir novamente. E ou fique esperto aí. Que eu já estou cá. A vos esperar. Vendo a lua. Para abrirmos juntos. Unidos. Mais uma vez. A tampa da minha. Da sua. Na nossa sofisticada. Vitrola do Habib. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.